O Alianço Geral Curitiba está no Jardim Santa Mônica, em Piracuara. A gente veio até esse endereço por causa desta carta aqui, que chegou na sede da RIC TV. É uma cartinha que foi escrita por um garotinho de apenas 5 anos de idade. É o Pedro Henrique. E nesta carta aqui, o Pedro conta o que ele quer ganhar de presente de Natal. São coisas bem simples, mas eu tenho certeza que assim como eu, você que está em casa, também vai se emocionar com essa história. Então, claro, a gente quer conhecer esse garotinho, quem que é o Pedro Henrique. Vamos aqui na casa dele. Oi! Você que é o Pedro Henrique? Você tem 5 anos. Você que escreveu essa cartinha aqui? É? Sim. Por que você escreveu essa cartinha? Porque o papai não é. Então vamos conversar lá dentro? Posso entrar na tua casa? Posso. A gente já está aqui na casa do Pedro Henrique. Para entender um pouquinho melhor essa cartinha, na verdade foi a mãe que escreveu, né? A Alzira. Porque o Pedro Henrique ainda não consegue escrever assim, né, Alzira? Ele pede um presente para ele, que é uma pista de corrida? Corrida. Na pista de corrida ele pede. Se eu não der por que é isso. Pedro, você está com vergonha, mas vem aqui falar com a tia. Por que você quer a pista de corrida? Porque eu adoro. E eu vi que tem pedidos, o Pedro também pede, para os irmãos também, né? Ele pede para as duas irmãs. Uma delas é a Nicole, que está aqui do lado, pede material escolar para ela. Por que você pediu material escolar para a tua irmã? Porque ela gosta. Ela gosta de estudar? Sim. O que você quer de material escolar? Porque o Pedro colocou aqui na cartinha, caderno, lápis, o que você está precisando? O material inteiro. O que você quer ser quando crescer? Médica. A família do Pedro Henrique mora nesta casa de madeira há pelo menos cinco anos. A casa é pequena e ainda precisa ser concluída. Hoje, a Alzira, o marido, o Pedro e a Nicole dormem todos nesta mesma cama de casal. É que a cama da Nicole está quebrada e o quarto do Pedro ainda não está pronto. Desempregados, os pais tiveram que parar com a obra. A casa como que chove, na caixinha fazendo como que chove, mora tudo o quarto. A casa inteira mora. Só aqui, essa parte aqui da sala não mora. Mas cozinha, para lá, mora tudo. Mas mesmo com tantas dificuldades, eles não deixam de ter o sorriso no rosto e a esperança de ter uma vida melhor. O pai do Pedro faz alguns bicos como pedreiro para sustentar a família. A mãe cuida das crianças e incentiva os pequenos para que eles possam acreditar na magia do Natal. O Pedro quer tanto uma pista de carrinho, ele até improvisou uma, usando madeiras. Foi tudo ele que inventou, pegou as madeiras e fez a pista. Foi ele. Ele inventou todos os dias esse carrinho, esse brinquedo para brincar. Aqui inteiro, esse brinquedo inteiro de pista, de corrida. Ele ama, o sonho dele é brincar com isso. Ele que está criando. Ele faz até atúnio para o sabor baixo. Ele cria, todo dia está criando. É madeira, tijolo, é de leite para poder brincar. Então, onde que você pega essas madeiras? Ali no meu quarto. É da construção? Sim. E é legal? Você gosta de brincar assim? Sim. E se o papai noel mandar a pista de verdade? Eu ia ficar feliz. Muito feliz? Sim. E como resistir a este pedido? Se papai noel existe mesmo, ele não vai deixar o Pedro Henrique na mão. Felicidade da mãe mesmo, ver o nosso filho feliz. Tem presente de ano que compra nenhum. Alegria ver minha filha, minha filha, meu Pedro Henrique com brinquedo. Ele fica, chama mãe, eu não tenho um ainda, mas vai ter, se é Deus, vai dar tudo certo, vai ter um. Deixamos a casa do Pedro com a certeza de que dias melhores virão. Um beijo, um abraço para você, Gilberto Ribeiro. Um beijo, um abraço para você, Gilberto Ribeiro.